O caminho da esperança Sinta, chega o tempo De enxugar o pranto dos homens Se fazendo em mão E estendendo a mão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De enxugar a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Se você for capaz De soltar a sua voz Pelo ar como prece de criança Bebe então começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora Que acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Quanto a dor e sofrimento Em volta a gente ainda tem Pra manter a fé Pra manter a fé e o sonho Dois carinho também A lição pro futuro Vem da alma e do coração Pra buscar a paz Não olhar pra trás Com o amor Se você começar Outros vão te acompanhar E cantar com harmonia e esperança Deixe que esse canto Lave o pranto do mundo Pra trazer perdão E dividir o pão Só o amor Muda o que já se fez Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz Só o amor Muda o que já se fez E a força da paz Junta todos outra vez Venha, já é hora De acender a chama da vida E fazer a terra inteira feliz A terra inteira feliz A terra inteira feliz Um lugar no mundo A terra inteira feliz Um lugar no mundo A terra inteira feliz O lugar que a gente vive